Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é Margélio. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma situação muito comum, pode até se chamar comum, nas frotas, e que é a situação da calibragem. Tem se pedido sempre, nós gestores e controladores, que a empresa tem uma tensão muito grande com pressão. E quando se fala de pressão, nos preocupa muito a pressão baixa. Vamos olhar esse pneu, esse pneu veio para recapar, tá certo? Na expressão foi detectado esse furo, aqui na banda de rodagem, é um furo normalmente pequeno, que poderia ser consertado, tratado normal, e a carcaça voltar para serviço. Porém, acredita-se que em operação, não foi feito aquele controle de calibragem, observar periodicamente se o pneu estava baixo ou não. O que acontece? Houve uma separação no furo, tá certo? Está dando para olhar aí, foi uma separação, e o dano se estendeu entre as lonas. Observe até que tem uma lona aqui, um cabo da lona, que já estava até arrancando, ó, arrancando. Provavelmente, todo esse pacote de cinta aqui ia se soltar, tá certo? Então, mais uma vez, pede-se que as empresas tenham esse controle de calibragem de pneus, que é muito fundamental e é essencial para a economia da organização. Um forte abraço a todos e não esqueçam, gestão de pneus, retorno garantido na sua frota.